Oi, eu sou o Fan Baby. E eu sou o Tio Ted. E estamos aqui hoje pra gravar a segunda parte do enxoval de Baby Vifan. Porque, gente, muita coisa, né, amor? Meu Deus do céu. Muita coisa mesmo. E a avó da Baby Vifan tá aqui pra ajudar, porque a missão tá muito louca. Vai, amor, abre a mala aí. Meu Deus do céu. Lá de errado. Lá de errado. Lá de errado. Tá, agora já abre. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor... Olha, só um leve spoiler. Uh, gente, estamos aqui com coisas gerais de bebê. Tem de tudo aqui. Desde babá eletrônica. Quem você tá segurando aí? Paca aí. Baby Vifan. É, porque é uma câmera, entendeu? É a Baby Vifan. O que a gente tá escutando no ouvido da criança? Ó a maluquice. Sou proibido de fazer maluquice. Tá, gente, o papo da criança tá muito maluco, cara. Não sei o que tá acontecendo aí, mas quando ele fica empolgado, eu acho que ele vai ser pai. Começa a ser meio maluco daquela época. Ela se chama Baby Vifan. É o Pitty. Gente, seguinte, a maior parte dessas coisas a gente comprou. Um da Macrobaby. Ah, lembrando que essas compras são dos Estados Unidos, tá? Acho que é importante reporçar isso. Então a maior parte dessas coisas são da Macrobaby, que é uma loja aqui na Rio de Janeiro. E também da Bye Bye Baby. A gente dividia nossas compras de coisas assim em duas lojas. E uma coisa ou outra que é da Target, do Walmart. Mas a maior parte das coisas foram dessas duas lojas. Lembrando, muito importante lembrar, que a gente que pagou, tá? A gente não ganha desconto, a gente não ganha absolutamente nada. Mal ganhou atendimento. Como assim? Muito difícil, ganhar um atendimento. Levando em consideração o quanto a gente gastou nessa loja. Por exemplo, uma nota aqui é uns em 1.400 dólares. Uma nota. Aí tem a outra nota aqui... Não vale em reais. Muito. Não quero nem saber. CELTA. Quatro portas. Eu não quero nem saber quando você vale. Mas enfim, isso é pra dizer que a gente pagou todas as nossas próprias coisas. Tem outra webcam, tem duas? São duas webcames, a Baipra, que a gente comprou. Nossa. A gente comprou um modelo da Motorola, gente. É muito bom. Eu não vou fazer live. Ó. Não vou fazer live. VN652. Essa a gente comprou e custou 185 dólares. Mas eu pesquisei, porque a gente mora do lado do Paraguai, né, gente? Eu pesquisei pra ver que no Paraguai não tinha este modelo. Eu não tinha modelos tão bons quanto esse aqui. Então a gente acabou comprando nos Estados Unidos. Aqui é um potinho, ó, que a gente comprou de comidinha, que ele vai no cadeirão, né? Esse aqui acho que é no vlog. 7,9. Assistam os vlogs, gente. Assistam os vlogs da viagem, porque algumas coisas a gente mostrou o preço uma hora. Pra mamadeira. Coisa? Térmica pra mamadeira. Que coisa de mamadeira. É. Eu me lembro que a gente tinha comprado isso aqui. Ah, uma térmica? Ah, eu comprei uma outra agora. Vem para esse da minha. Eu me lembro que eu tinha comprado isso aqui. O que é que é esse? Pra botar pra... Pra gelar. Compramos da Skip Hop, gente. Não vou lembrar quando a gente falou exatamente, porque vai estar muito confusa a moto aqui. Ah, a gente comprou alguns potinhos assim, ó. Também. Esse aqui também é da Skip Hop, ó. Que vem com... Ou toma assim. Nossa, esse é muito legal. Ou tem o canudinho, né? Tem o canudinho aqui, ó. Do outro lado, ó. Ou é o canudinho aqui. Nossa, ele é todo isso. Ou você vira. Mas por que você comprou dois? E eu vim aqui. Porque era o conjuntinho. Ele vinha esse, esse e esse. E não vinha esse aqui junto, ó. Caraca, esse aqui é muito top, velho. O antico é separado e comprou da mesma cor. É que no começo a criança não consegue chupar, né, no canudinho. Por isso que tem aquele outro biquinho que só virar, já sai. Nossa, pesado aqui. As amadeiras, gente, a gente comprou um kit que tem vários, amor. Vai segurando aí, ó. Tem assim, ó. Tem grande, tem pequena. Tem essa aqui que vem com um negócio. Tudo no mesmo kit. A gente comprou uma caixa. É de vidro porque a gente quis comprar aqui de vidro. É mais higiênico, né? É mais fácil de lavar também, ó. É quase quebrar também na minha mão. Mas aí ela tem a proteção de silicone. Quando você for usar, tem uma grande e uma pequena. Aí, né? Desastrado com vidro. Então não vai poder ser mais. Mas o vidro é bem grosso. O vidro não é fino, não. Só vê que se jogar, ele é assim, rodando, ele não quebra. Eu falei para ele, para de comentar os malucos. A gente tem que fazer uma verificação de cheiro. Ai, gente, eu vou ficar devendo para saber quanto que foi esse. Porque não está nessa nota aqui. Tudo que a gente comprou, eu pesquisei antes. Para ver se valia a pena comprar no Brasil ou no Paraguai até. Porque a gente tem essa opção. E valia a pena. Muito carinho. Essa aqui é uma outra mamadeira. Que é da marca Como Tomo. Que eles indicaram para a gente lá na loja. E falaram que essa marca é bem famosa lá nos Estados Unidos. Não vende no Brasil. E acho que também nunca achou no Paraguai. Que ela é uma madeira. Que ela aqui é mole, ó. Aqui também é molinha, ó. Conforme você aperta. Porque você dá para a criança apertando assim. Ela imita como se a criança estivesse sugando. E sai até o tanto diário, assim. Que deveria sair. Comprou uma para testar. Ai, é legal mostrar essa aqui, ó. Essa aqui é a Philips Avent, tá? E olha como é o biquinho dela. Parece muito um peito mesmo, né? A ideia é, eu quero aumentar. Mas, se eu precisar sair, viajar, fazer algum trabalho, alguma coisa. Ai, ela vai ter que, eu vou tirar leite, né? Que a gente comprou também a máquina estrutura de leite. E ai, papai vai ter que dar. Dar de vida sem quebrar. Isso é um desafio. Eu adoro desafio. Isso aqui é um limpador de valsantária. Mas eu vou fazer aquele valsantária. Não, vai de palpina. Eu faço as coisas, é um valsinho pequeno. Valsinho de mamadeira? Que que é isso aqui? Ah, é, ó. É, ó. Tem assim. Só que como fica na cozinha, eu achei muito lindo. Bota aí, amor. Muito bonito. Parece caco. São caco. Parece que é um vasinho de cacto. E olha, que que é isso aqui? É. Pote. Vapor aqui. Só que vapor. Vistinha. Vapor. Vapor, Deus. Vistinha. Que que é istinha? Istinha é... Bênis de jogos online. Não sei o que é. É pra fazer pudim? Isso aqui, gente, é pra esterilizar mamadeira. E outras coisinhas também, tipo bico e tudo mais. É pra botar no microondas. Porque tem que lavar mamadeira, depois tem que esterilizar mamadeira. Todo bico, tudo assim, tem que esterilizar sempre. É muito importante. Então, comprei um desse aqui que cabe praticamente qualquer tamanho de mamadeira. Até as mais altinhas ele cabe aqui. Eu também comprei um, que daqui a pouco vai estar aí, que ele é um cortátil. Esse aqui, ó, é a babá eletrônica. Gente, a mala tava fechadinha. Só abriu assim agora, tá? Porque tava tudo muito seguro. Eu achei legal. E eu comprei essa babá eletrônica, esse modelo. Porque a gente consegue ocupar pelo aplicativo, celular. Esse aqui também é pra morder, ó. Que você bota na mãozinha, tipo uma luvinha. Com a mãozinha na boca, entendeu? Mas aí, depois que estiver sendo, vai querer botar a mão. Não, porque a mão dele não vai ser tão gostosa que nem isso aqui. Isso aqui, gente. Isso aqui mancha. Coitada, vai vazar. Vai vazar e mancha vazando em 3, 2, 1. Ó, caralho. Amor, não bota na cadeia o negócio. Vai esterilizar tudo. Mas agora fica a pergunta. Pra que que vai fazer isso aqui? Como é que você dá remédio pra uma criança? Se você pegar um troço desse aqui, a criança vai desesperar. Sério que faz isso aqui? Você bota aí. Ou abre a boca, ou abre a boca, meu filho. Isso aí é chique. É forma de dar chique remédio. Você bota aqui a boquinha do neném. Ah, não. E aí você bota ali e sai na chupeta. Isso aí que é muita modernidade, pô. O bebê tá lá assim, ó. O problema é o trauma de enfiar isso aqui na coela da criança. A criança nunca mais vai querer esparar bico. Não pelo sabor. O sabor é do sabor. Pô, mas a gente dá uma pinta na boca, pô. É sacanagem. Mas a gente tem que ver se a gente vai gostar também, né? Se a criança vai gostar. Porque a gente comprou coisas assim. Abre a boca que vai tomar remédio. Tem que ser assim, tem que ser raio. A raio. Vai, a criança... Filha, o pai totalmente conta isso daqui. O pai totalmente conta. Corta pra ele depois. Não conseguem não dar remédio nem pras cadelas. Porque tem que ser a goela baixa e ele não consegue. Então isso aqui vai ser muito útil. Ah, não. Aqui, gente. A gente comprou potinhos assim, sabe? Todos esses que grudam. Vô, vô, tô, vô. Como se não tinha acontecido. Esses que grudam na mesa, no cadeirão. Esses aqui também de tomate. Essas não podiam. Tá. Ah, isso aqui. Gente, eu vi todas as blogueiras comprando isso aqui. A mochila tá interessada. Eu vou falar pra vocês que eu só comprei isso aqui porque ela é fofa. Eu espero que ela seja útil. Porque todo mundo compra isso aqui. Mas é mais porque é bonitinho. Essa aqui também é uma escovinha de dente, ó. A mochila tá super participativa, né mochila? Tem aqui uma escovinha de dente também, não é? Também. A gente comprou alguns tipos assim. Tem algumas coisas que vinham em alguns kits. Eu acho que é o caso disso aqui, né? Esse é bem pequeno. Então a gente comprou... Os bicos, gente. A gente não sabe se ela vai gostar dos bicos. Tem criança que gosta. Eu não gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, né mãe? A gente comprou alguns bicos. Por exemplo, esse aqui é menorzinho. Esse aqui é maiorzinho. Porque a gente comprou de macas muito boas. Esse aqui são todos da Tico. É, a gente comprou um pra cada idade, mais ou menos. Um kitzinho pra cada idade. A gente já tem um kitzinho. Mas se não realmente usar muito, a gente vai comprar mais daí. Mas ó, a gente comprou algumas também coloridinhas assim. Que é bonitinho. Nem que seja pra tirar uma fotinho, sabe? Mas chega numa idade, tem que cortar, né? Mas é depois, né? É, é. A gente começa a ter dente. Daí começa a ficar torto. É, bom atirar daí. Ih, gente, muito importante. Uma dica. A gente comprou bico. Que eles são assim, ó. A pontinha deles é assim. Porque é o que imita mais o peito também. É um negócio que é mais... Não, mas não é do peito. Não, é por céu da boca. Eles chamam... Como é que é o nome daquilo? Esse tipo de formato de bico. É ortodôntico. Ortodôntico. É. É o que é melhor pra boquinha. Esse aqui é o quê? Esse aqui eu achei muito legal. A gente viu onde foi o TikTok, ó. Foi? Abre a manhã. Os dois são iguais. Só muda a cor. Aqui veio um conjuntinho. Ah, vou botar a frutinha, né? Sim. Esse aqui você bota a frutinha porque tem muito medo de engasgar a criança, né? Se der um pedaço de fruta. Quando ela é mais novinha, é bom a gente pegar e colocar... Sei lá, quer dar um morango? Dá uma esmagadinha no morango e bota aqui dentro. Ela vai ficar chupando como se fosse uma chupeta. Como é que bota o morango? Tem que virar aqui. Não ajuda, né? Ela vai ficar chupando como se fosse uma chupeta. Não corre risco de engasgar porque é só o que passar no furinho. O que passar no furinho ela não vai se engasgar porque é pequenininha. Esse aqui, ó, mãe. A gente comprou esse daqui, vai pra levar pra você. Um jardim de cactos. Vocês viram que eu adoro cactos, né? E você deixa as mamadeiras secando. Ah, você bota a mamadeira aqui. Então você bota, depois você vai tirar, abrir aqui, né? E deixar a mamadeira aí secando. Você lava a mamadeira, você bota a mamadeira aqui. O bico também, coisas assim. E depois esteriliza. Porque não precisa esterilizar na mesma hora que sai, que você termina de lavar. Você deixa ali. O que você acha que é isso? Tem até engate pra tomada. Tem pra puxar lenço desse, né? Ó. E pra quem que serve engatar na tomada o lenço umedecido? Pra deixar quente. Ah! Caraca, eu fudei. Eu sabia. Eu fudei. Eu sabia. Lens umedecido quente. É aquela coisa que você não precisa. Mas eu achei legal, achei que ia ficar bonitinho no quartinho dela. Aí eu comprei. Até porque essa parte que ilumina, né, mãe? Sim, também serve de abajor. Essa parte serve de luz também. É aquele tipo aquelas lixeiras automáticas. Você passa a mão aqui, aí vai abrir e vai sair o lencer. Pega o lencer. Vai ser, vai ser. Eu tô nem vendo trocar a fralda. E ninguém inventou o negócio de trocar a fralda sozinho. Como esse pai curta o carinho. Ah, uma foto do desenho. É um luxo, tá, gente? É um luxo esse daqui. O corta-dedo. Esse aí é o kit aqui, ó. Cuidados do neném, né? Tem uma lixa. Olha que fofa a lixa. Pra lixar o que? A unha? A unha do neném. Ah, então. Peraí, cadê? Léo, vamos ter um vídeo de dia de spa com a bebida. Aí, gente, temos aqui o cortador de unha. Abre a tesourinha. E a gente comprou também o cortador de unha. Porque eu não sei qual a gente preferir. É um kitzinho. Ó, tem fogo, gente. O cabelinho, olha. Gostoso. Nossa. Gente, a sardinha é bem macia, sabe? Gostosa. Acho que enfia a mão dentro desse... Aqui, o cabelinho do neném, tia. Aí, ó. Nossa. Nossa, amor. Tu vai ter medo tanto de cabelo que a criança no braço aqui. Olha isso aqui. Minha pele é mágica. Mágea a pele. Minha pele é mágica. Ai, Jesus, para com isso. Esse aí, a gente comprou umas coisas tipo de pomada. Esse aqui é uma espátula. É, pra passar no creme toda hora. Pomada de assadura, é. A gente comprou uns potão, gente. Que nos Estados Unidos, eles usam uns potão. Não usa, tipo, a gente usa de bisnaga. Eles usam um potão. Então, você pega isso aqui, chua, e daí passa no neném. Mais higiênico também. É, tem uma coisa que depende de cada mãe, né? Que é o negócio de olhar o bebê no carro. É, o espelho do carro. Você prende isso aqui no carro, ó. E aí, gente, ele tem musiquinha. Ele é assim de luz, né? Fica te ver. Ele joga aí, agora tá sem pilha, né? E aí, esse controle aqui, a gente deixa no... A gente tirou, porque ele tava funcionando sozinho. Lembra que veio tocando umas musiquinhas? Ele vai entrar no avião, vai falar musiquinha assim. E daí, tipo, se a criança vai falar... Ah, musiquinha, musiquinha. Tem babadores, muitos babadores. Silicone, fácil de limpar. Três, gente, de cores variadas. Acho que eu comprei até lá, na verdade. Isso aqui que é a pontinha. Isso aqui é essa. Ela é de metal. E na pontinha, ela é tipo uma borracha, assim. Aí temos o tira caca do nariz. Todo mundo nos Estados Unidos compra um negócio. Inclusive, teve vlog disso. Todo mundo nos Estados Unidos, lá. Todas as blogueiras que vão lá, compra um negócio. Você tem que sugar o ranho da criança. Eu acho que, obviamente, a pessoa adulta que tá sugando o ranho, não deve engolir o ranho. Mas eu pensei, se minha filha for muito catarrenta... Por que eu fui uma criança catarrenta? Não fui, mãe? Sim. Você foi uma criança catarrenta? Não lembro. Porque a minha irmãzinha pequenininha é muito catarrenta. Muito, gente. Tem que ficar toda hora te dando o ranho, tudo. Eu comprei um bagulho automático, gente. Que se não... É, vai sugar. A criança não sei se vai gostar muito desse... Vamos, filha. Mais. Esse aí custou uns 50 dólares. É, uns 40 dias agora. Temos mais... Abros e perdidos. Esse escavou do outro lado, eu acho. Esse daqui é pra botar chupetinha, gente. Olha que lindinha. O que tem do outro lado? Ah, espera. Antes, esquece de se inscrever no canal, porque tem muita gente que não tá inscrita neste canal. Então, se inscreve, cara. Eu já falei, se não se inscrever, não vai ter vídeo do parque. Ah, aqui tem uns spoilers. Só joguei no ar. A avó da Baby Fifa misturou todas as coisas. Aguarda. Aguarda, aguarda. Amor, o que nós temos? Vamos mostrar primeiro esse aqui, ó. Não, esse é muito legal. Esse aqui é muito lindo. Posso gravar? Pode. Oi, bebê. Vamos cantar juntos. Olha isso, gente. Coisa fofa. Gente, olha as orelhimas. Olha o que ele vai fazer. Ele brinca de esconde-esconde. Olha, esconde-esconde, gente. Onde você foi? Achei. Ai, gente, muito bonitinho. Olha isso. R$39,99. E ela sabe por quê? Porque eu comprei o outro. Ela deu o pinguim que manda beijo. Manda beijar. Muito fofo. A gente não comprou tanto brinquedo, né, mãe? Porque ocupava muito espaço. Abacate. Não vou lembrar quanto eu paguei, gente. Mas não foi caro, não. Por eu dizer não foi caro, ele custou no máximo uns 20 dólares. Porque assim como o vídeo das roupas, era coisinhas assim, era tipo assim. Passou de 20 dólares, eu já tava achando caro. Sempre comparando o preço com o Brasil. Porque apesar da gente estar fazendo showbá nos Estados Unidos, tinha que estar mais barato que no Brasil, né, gente? Porque senão eu comprava no Brasil. Não vale a pena. Tem que converter. Antigamente era quem converte, não se diverte. Mas hoje em dia não tem como, não. O que a avó tá fazendo ali? Tá tocando musiquinha. Esse aqui? Ai, gente. E aqueles negócios aqui, você deixa a criança na sala, assim, brincando, sabe? É um tapete com tipo um móvel. Esse aqui ele abre, né, gente? Ele cruza, fica um pra lá e um pra cá. E aí fica as frutinhas, ó. Tipo, tem espelhinho, tem mordedorzinho. Frutinhas aqui, ó. Esse aqui, ó. Faz barulhinho. Tapete sensorial, assim, sabe? Parece que tem que botar no carrinho. Tá vendo? Esse, esse. Tem um gatozinho. Esse aqui, lembro, foi 10 dólares cada um, acho. Esse aqui eu mostrei no vlog, inclusive. Se você não assistiu o vlog da Nossa Senhora Bó, nos Estados Unidos, vai assistir. Vou deixar pra vocês aqui nos cards. Que que era esse, tu lembra? Ele tem vários musiquinhas. Tem os... Ah, o ruído branco. Ruído branco. Sons da natureza. Isso, isso. Cançãozinha de Nina. E porque ele é portátil também. Então se a gente quiser levar pra qualquer lugar, a gente pode levar pra viajar. Deve ter sido de 20 a 30 dólares isso aqui, né, mãe? Não. Menos até? 10, 15. É. E essa foi a primeira mala. Agora temos a outra mala ainda, gente. Essa aqui a gente já gravou pro canal. Se você não viu, vai assistir o vídeo, que essa foi a parte 1 do nosso enxoval dos Estados Unidos. Porque o próximo vídeo do enxoval, ele vai ser de coisas que a gente comprou no Brasil e no Paraguai. Eu acho que vai ser legal, por mais que a gente não saiba todos os preços que a gente acabou jogando embalagem fora, né. Pra ter uma ideia, assim, de valores e o que que valeu a pena comprar nos Estados Unidos. O que que valeu a pena comprar no Brasil. O que que valeu a pena comprar no Paraguai. E a gente teve três experiências diferentes aqui. Então se eu comprei no Brasil, é porque valeu a pena comprar no Brasil. Força, produção! Tá certo, tá certo. Ah, esse aqui é o que eu queria. Nossa. Ah, agora vai ter que fazer um tutorial, amor. Vixe, resumido, é o camuru. Esse aí vai atrás. Esse que tá no pescoço vai atrás. Pega ali o... Tu quer um bebê? Vou fazer o vídeo todo assim. Ele queria muito esse, gente. Compramos. Mãe, esse era um dos mais baratos que tinham, né. Inclusive, um dos mais bonitos também. Só que isso era muito caro. Era muito caro. A gente pagou uns 40 dólares isso aí, não foi isso? Nossa, vim. Pra mais, até. Só que, recentemente, esse que era um dos mais baratos, era o mais bonito. Porque os outros eram umas cores, nada a ver. Mas eu tô lá belíssima com o look e aí o negócio todo, sei lá, florido, sendo que o look é xadrez. E tu falou que ele não ia usar, mas ele vai usar isso aí todo dia. Nossa. Percamos esse negócio aqui que veio no meu... Eu tenho que mostrar pra vocês o meu kit de bolsas maternidade, eu comprei. Veio um negócio parecido. Mas esse aqui é de... Eu acho melhor comprar lá. Pra colocar o lencinho. Né, tem lugar pra botar o lencinho. Que é o trocador portátil, né. Que você leva na mochila, ó. Você troca. E aqui tem lugar que você pode botar lencinhos, ó. E aqui outras coisinhas também, pomadinha, tudo que precisar aqui. Aí ele fecha assim e fica super portátil, é muito legal. Ele prende aqui e fica bem portátil. Ai, tá se divertindo aí? Ela tá quase dormindo. Ela tá quase dormindo. Tá quase dormindo. Aí tem coisas assim que a gente comprou em algumas quantidades, tipo, muitos babadores. Por isso que eu falei, era esses aqui que a gente tinha. A gente comprou três no outro porque lavava, mas esses aqui a gente comprou vários até... É que na verdade acho que eram os kits, né. Porque a gente não ia comprar individual toda essa quantidade aí. Eu acho que o negócio vinha... Não, tipo esse daqui, ó. Devia ser dois kits. Ah, não, mas aqui na elevador, mãe. Você tem a regolinha. É, ah, tá. Falei, a gente não ia comprar tudo isso de... A gente não vai comprar ela aqui. Isso é assim, ó. Figura fraldinha. Ô, sua arranheta. Aqui na fila do supermercado. Ai, meu Deus. Mas o que eu ia falar, gente, é que eu tô desse lado, só desse lado aqui. Porque eu perdi o dente desse lado. Uma catástrofe, uma verdadeira catástrofe. Filha, você tá quase com mais dente que a mamãe. Eu perdi o dente, então eu tô com uma guela desse lado. Então até chegar meu dente, eu tô pegando tudo isso assim, ó. Passa de conta que esse lado aqui do perfil te favorece mais. Muitas fraldinhas. Toalhinhas. A ideia de banho? Toalha de banho. A gente não comprou tantas, amor. É que ela é bem mais fininha, né? É fininho. É, ó. Pra beber tem que ser... É. É, aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ser tipo algodãozinho, fininho assim, sabe? Aqui é toalha. Toalha. Compramos esse aqui pro quartinho. Cobertores. Cobertores. Tá com frio, hein? Não, e o pai tá com frio, não? Me diz que você tá lá daqui. Gente, você... Não põe nos cabelos. Não, aqui, ó. Nossa senhora, vai manchar tudo. 10 a 15 dólares cada um desses aqui. Foi mais ou menos esse tamanho. E eu gosto de comprar cobertor da Target. Esse aqui da Target, que eu uso no meu quarto. Porque eles são muito gostosos, são muito baratinhos. A gente só não comprou mais porque dava muito volume. E aí compramos outros cobertorzinhos aí variados. Tipo esse de tangerina, né? De mexerica, bergamota. De... Tipo de como você fala aí. Aqui também, esse aqui de pera, ó. Aí esse aqui, lindo também, gostoso. No máximo uns 15 dólares esses cobertorzinhos. Cada um. Cada um. Mas é cobertor bom. Ah, o que é isso aqui, mãe? É aquelas cobertinhas de carrinho. Ah, essa da Carter's, não é? Tá baratinho também. Tem algodãozinho. Uma flanela grande, aham. Toda toalha. Total de muitas toalhas. Toda tangerina, né? É, é a mesma coisa. Isso aqui eu comprei pra usar com shorts, tipo, quando... Porque eu gostava de usar os shorts abertos. E aí se eu quisesse usar os shorts jeans, eu usava ele pra cima, aberto. E botava isso aqui pra segurar. Porque senão ele fica caindo. Só que assim, eu não lembro quando eu tinha comprado isso aqui. Sutiã, gente. Sutiã de amamentação. E vai usar depois. Que mãe tá muito grande ainda. Eu falei que eu não tenho essa teta aqui. A minha mãe jura que eu vou ter. Sim, mas depois que ganhar vai crescer. Ela jura que eu vou ter essa teta. Vai crescer. É um meio off-white, na verdade, né? E um preto. Tá, gente. São várias pomadinhas. Tipo essa aqui, ó. Tudo aqui eu vi na internet que era bom, que era recomendado. Essa aqui, ela é pra passar no mamilo. Que é uma pomadinha... Eles chamam de creme de lanolina. Essa marca é mais famosa. Mas tem várias marcas que vendem isso aqui. E é pra proteger os mamilos, sabe? Porque tem mulher que seca o mamilo, resseca, corta. É pra hidratar, né? É pra hidratar o mamilo. Pra que ele aguente firme. Mas dizem que essa lanolina aqui é milagrosa. 11 dólares e 99. A gente comprou três. Esse aqui é o Oragel. Que é aquele negócio pra aliviar o dentinho do neném quando tá crescendo. Vem vários pequenininhos assim. Então a gente pagou o total 23 dólares. Porque a gente comprou dois kits desse. Colic Calming. Que é esse aqui. Que é um pra aliviar as cólicas. E é o outro pra prevenir as cólicas. O original. Que é esse aqui. O amarelo, se não me engano. A gente pagou 21 dólares. E esse aqui que é o Plus. A gente pagou o creio mais forte. Então eu acho que o original talvez é o amarelo que possa dar antes. Esse aqui é depois que já tem a cólica. Alguma coisa assim. Esse aqui foi 25 dólares. Aí tem essa desitinha aqui. Que é pomada de assadura, gente. Essa daqui. Ela é mais power. Essa roxa. Essa azul aqui. Ela é a normal. Essa aqui é do pote. É, lembra amor? A da colherzinha. A colherzinha. Era pra pegar nesse potão aqui, ó. 25 dólares tá marcado aqui, ó. O potão, ela vem assim. Isso aí é pra passar na assadura. É, é tipo... Pra prevenir, né? É pra prevenir. É pra fazer uma película pra que a urina, né? É, não é assim que... Aí esse potão custou 25 dólares. Eu achei bem caro. Compramos também esse aqui. É uma pasta de dente pra neném de morango. Esses produtos que não é muito caro, né? Coisinhas baixinho em valor. É tipo pra prestar mesmo. Esses lencinhos aqui de chupeta, né? Que esse aqui eu acho que é mais quando é novinho, né? Por conta de bactéria e tudo. Se a chupeta cair no chão e tudo mais, a gente pode passar esses lencinhos. Antigamente você usava o quê, mãe? Usava água. Ai, eu sempre vejo o pai e pega... Ai, caiu no chão, vai lá, bota na boca e dá na criança. Já vi. Já vi vários parentes fazendo isso. Passa na água ali. Ou então guarda. Tem que ter uma reserva. Sempre guarda. Comenta aí se você já viu isso. 5 dólares foi cada um daí, tá? Que é natural pra bebês mesmo. As fitas, gente, que eu comprei. Ai... Que é pra você segurar a barriga. Ou seja, tipo assim, se tá pesando muito a barriga, você bota a fita e dá uma segurada nela. Eu comprei pra testar. Foi meio caríssimo, não foi? Uns 20 dólares foi assim. Uma fita durex não ia segurar. Não, amor. Fita durex. Nós vamos colocar a fita durex na tua barriga e depois tu tira, hein? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo, porque a gente vai encher ele de fita. E os outros, é refresco, né? E a regra dos três. Que o leite materno, ele dura num clima natural 3 dias. Ele na geladeira dura 3 semanas. Ou ele congelado dura 3 meses. O que acontece? Quando a mãe tá amamentando, por exemplo, aqui, começa a vazar no outro peito. Então você bota isso aqui, ele vai vazar aqui dentro. E aí você guarda esse leite. Você não joga fora esse leite. De qualquer forma, eu comprei os absorventes de peito. Que a gente tirou da caixa porque vinha um monte. Mas é a que eu comprei é da Lancinol. Mas eu acho que se eu for sair, eu boto isso aqui pra não ficar com o sutiã todo melado de leite, sabe? Mas aí, no momento que eu quiser guardar o leite, eu boto isso aqui. Que ele encaixa o bico do peito exatamente aqui, ó. E bota dentro do sutiã. E aí, tudo leite que cair, vai cair aqui dentro. E aí você depois guarda ou congela nos saquinhos que são esses daqui. Esse aqui a gente comprou, que é o saquinhos de guardar leite. Por quê? Eu comprei também a máquina de sugar leite. Só que ela vai ficar pra outro vídeo, tá? Motivos que se você vir no Xambal do Paraguai, você sabe. E esses ovos aqui, eles são... É aquele lado de sair lá pra utilizar? Pra utilizar. Pronto! André, você bota a água aqui dentro, olha. Tem que botar água. Bota a madeira, o bico, as coisas dentro. Bota no micro-ondas e depois você joga a água fora, ó. Por aqui. Tá vendo? Tem até um lugarzinho, ó. É um uso? É um uso. Tá, tá. Isso é pra quando sair, se precisar. É pra se precisar, né? É pra sempre, sempre. Tá, gente? A gente não vai morrer se a gente não tiver isso aqui. É, esses lencinhos aqui que a gente comprou lá no R$1,99, lá na loja de um dólar. Pra pensar também, que é... Esse aqui é pra dente e gengiva. E esse aqui é pra chupeta e brinquedo. E é isso, chegamos na última coisa. Deixa eu falar dos Estados Unidos. Oh, meu Deus. Que é a mais fofinha. É a mais fofinha. É a mais fofinha, gente. Capatôs. O pai gosta, não é que os sapatos lá. O que? O Arthur não gosta? Quantos sapatos eu tenho? Quantos ele tinha. Quantos sapatos eu tenho? Gostar não é querer. Vamos, Paty. Vamos, Paty. Vamos, Paty. Gente, a gente foi na loja da Adidas. A gente tinha muito sapato fofo. Tipo, esse aqui. Olha esse aqui. Lembra que eu comprei de vários tamanhos, tá? Então tem uns menores, tipo esse aqui. Esse aqui é um dos primeiros que eu vou usar. Esse é muito fofo. Muito pequenininho. É o clássico da Adidas. É muito barato, gente. É que... É muito barato. É que tem muitos aí, por causa que, dependendo como era promocional, às vezes tinha numeração. Uma outra numeração não tinha. Então a gente tentou variar bastante pra que a gente conseguisse pegar os que estavam promocional mesmo, né? Era um barato. Tava menos de 20 dólares. E ainda tinha mais aquele desconto que eu falei no outro vídeo. Que a gente chegava na loja e tinha o preço na etiqueta. Era 50% de desconto no preço na etiqueta. E depois chegava no caixa, se você gastasse 300 dólares, você tinha 100 dólares de desconto. Ou seja, eu não sei exatamente quanto custa cada coisa, mas foi o mais barato que a gente imagina. Depois chegava em casa, tinha mais um desconto no e-mail. Quando a gente botou o e-mail lá na hora de fazer a compra. Então... É louco. Esse aqui é da Adidas também. Esse aqui é da Adidas. Olha isso. Esse aqui tava no desconto no desconto. Vira de ladinho. Aham. Olha isso. Acho que era muito exótico pras pessoas normais. Esse aqui é da Puma. Que depois que a gente descobriu... A gente comprou numa outra loja aleatória que vendia tênis. A gente viu que era da LOL. É um tênis da LOL. Esse aqui foi muito baratinho. Foi. Foi uns 10, 15 dólares. Muito lindo, gente. Aí comprei os All Star. O amarelo clássico. Que é bem grande. Ela vai usar depois. O tie-dye. É uma criança, né? Esse aqui é depois de um ano. Muito grande. Esse aqui deve ser pra um ano, né mãe? É que tem que ver qual é o tamanho do pé dela, gente. Porque a mãe calça. Não é? Não tem cinco. O pai calça. Aí não tem cinco. Então assim, não sei que tamanho vai ser o pé dessa criança. Esse aqui eu comprei na Bye Bye Baby, que era baratinho. Esse aqui foi menos de 10 dólares. Esse aqui. Esse aqui foi menos de 10 dólares. Nossa. Eu achei que era mais caro. Bota de chuva. Tava muito na proposta. Tava olhando aqui, eu achei que essa era mais cara. E essa pra combinar com o casaco, aquele? Aquele, amor, que você falou que era chique. Essa aí foi uma das mais caras. Essa aqui, que é o Gui original, gente. É a marca das botinhas, aquela. Quanto foi isso aqui, mãe? 50 dólares. Não lembro. Olha, esse aqui parece muito fofinho. Um dos meus favoritos. Melinho. Chá na moda. Eu queria um rosa pink, mas não tinha, né mãe? Foi difícil de achar isso aqui. Olha esse. Já pensou de preto. Olha os dedinhos aqui. Você vê que tá assim, ó. Os dedinhos. Sem essas unhas gigantescas. Bota aqui, amor, com a mão. Os dedinhos. Os dedinhos. E atrás, fica aqui no pezinho, assim, ó. Esse aqui foi quase 50 dólares, eu acho. Foi por aí. 50 dólares? Ah, não. Se bem que esse... Não, eu acho que não. Era de... É. Foi na mesma loja da Puma. Não, então esse aqui tava na promoção. É, eu acho que sim. É, mas não passou disso. Aí sentimos... Ah, esse aqui... Esse não podia faltar. Não, gente. Eu comprei um pra mim. Ó, eu comprei esse pra mim, que é o de salto. E aí pra ela, eu comprei essa pessoa aqui. Muito fofa. Que eu quero comprar as letrinhas com o nome dela. Pra escrever aqui assim, sabe? Que é branquinho e aí dá pra mudar sempre. Dá pra mudar sempre. Dá pra usar com várias roupas. Quantas letras serão? Será que vai caber aqui? Será? É muito pequeno, gente. Você não tem noção. Mas esses foram alguns dos sapatinhos... Alguns não. Todos os sapatinhos que a gente comprou. A gente tem uma boa variada de tamanho. Olha o seu lábio. Bem estiloso. É pra agudar o barro, o cocô do cachorro e vem sujando tudo. Mãe, a gente saía. Quantos tênis a gente voltava por vez que a gente saía? Toda vez que a gente saía de casa lá. A boca dos tênis. É. Eu devo ter tênis assim pra não sei quanto. Mas é assim até hoje. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim com ela. Sempre. Ah, vamos lá comprar o pão? Vamos. Volta com dois adidas. Mãe, nossa defesa tava barato, né? Tá barato. Tá barato. E aqui temos... Ah, essa aí a mãe já roubou 30 vezes. Já tive que tirar da boca dela umas 30 vezes já. Meinha, gente. Olha a perna cruzada. Muita esforça. Perdeu a filha. Nada, acredito. Volta aqui. Tá fugindo já. Só vou mostrar essa daqui que é igual meia de adu. Essa soquete branco, ó. Pra colocar com o tênis. Da Carters, né? Ai, olha, amor. Olha o tênis. Ai, amor, olha. Não vai tirar. Essa aí tem a canela muito grossa. Ai, muito lindinha. Então aqui tem meinha. A gente comprou vários quitezinhos branquinhos e algumas coloridinhas pra combinar, né? E meia era muito barato, gente. Tu acha que é muito? Não compramos muito. Era com as duas manchetes. Não, mas se tu for ver de lá, isso aqui é quase barato, né? Porque láço, sem contar que láço é uma coisa que se perde muito. Não sei o que que acontece, mas eles desaparecem. Então era um kit que vinha vários. Eu comprei um kit só. Eu acho que esse aqui é de alguma calcinha. Uma calça que veio junto. É, tinha uns que vinham junto. As faixinhas vieram junto, certeza. Que eu não comprei faixa. Uma rosa. Rosa. Ah, vai ter aqui a da Minnie. A da Minnie. Deve ser essa aí, não é? A básica não, daqui, ó. A da Minnie tá aqui. Aqui tem o sapato. A gente mostrou no outro vídeo o vestido da Minnie? Olha o sapato. Vem na minha calça. Ai, muito bonitinho. Gente, olha. Parece que já tem o sapato. Veio junto com a roupa. Aí uma vermelhinha. Várias cores. Umas toucas. Ah, isso aí é pra fazer foto. Olha essa forradinha e tudo. Ó, não vai se te der alergia. Chique, tá? Esse é tudo da Carter, gente. Ó, esse aqui é o conjuntinho da... Ai, minha mamãe. Aqui, ó, gente. A mamãe usa. E a baby vai vir com o bobo de... E a baby vai vir com o bobo de... E também tem o suéterzinho que eu mostrei no outro vídeo. Ficarinha, tá? Esse aqui foi mais de 20 dólares. Ah, algumas outras assim, gente, ó. Eu fui comprando, achei bonitinho, ó. Aham. Tem umas touquinhas bem baratinhas lá. Meias maiores. Nossa, a gente comprou muita meia, né? Ah, o sapatinho. Alguns vieram juntos em kitzinhos. Por exemplo, esse aqui deve ser esse aqui, ó. Devia vir a touca e a meia. E esse aqui eu acho que eu comprei separado. Foi o único. Gente, é isso! Só dos Estados Unidos. Porque tem a parte... Do Brasil do Paraguai. Brasil do Paraguai. Tem muita coisa. Ai, amor, vem pra casa, baby fan. A de mentira que eu levo de verdade. Bota aqui, baby fan. Compramos o carrinho também lá nos Estados Unidos. Isso aqui era a parte, né? A gente comprou de acessórios pro carrinho, né? Um potinho aí, um copinho. Aqui nós compramos um organizador de carrinho, ó. Um bolsinho, espaço pra colocar mamadeira, bebidas. E esse carrinho lindo compramos lá nos Estados Unidos. É da marca Cybex. Que é uma das melhores... Cybex Platinum. Você lembra o modelo dele, mãe? Ponto zero turbo diesel. Quatro por quatro. Num teste lá de percurso. Que era pedra, grama, tudo. Tem que abastecer com pódio. É abastecer com pódio. Mas é alguma coisa Platinum e é de flowers. Entrenar já, né? Não, 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 não. Eu acho que em questão de preço, acho que no Brasil compensava mais. Só que essa marca aqui não tem no Brasil. Pelo menos eu nunca vi nem online, tá? Que é da Cybex e é a marca que todas as solididades compram lá nos Estados Unidos. E aí eu achei lindo esse carrinho. O tio Ted falou que parece de velório. Eu não falei nada. Falou que tá no vídeo, né, mãe? Eu não sei. 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 E parece o que é um enterro. Jesus. É lindo o carrinho. Ele é todo tecnológico, gente. Roda grande. Que mais? Rodaço. Travamento. É. Gente, se ele custou, ele tava por 1180 dólares. Só que aí, ele tava na promoção na loja. Então ele acabou custando 900 dólares. Por isso que eu falei que no Brasil tem mais barato. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Dá pra dar um grauzinho, tá? E aí também a gente comprou a cadeirinha que tá lá atrás. Se uma só de relance, mãe, a gente vai fazer um vídeo arrumando as coisas. Depois eu vou mostrar. A cadeirinha também é da mesma marca. Que inclusive é a marca. Filha da Rihanna. Tava sentado no vídeo que a Rihanna mostrou a criança a primeira vez. Era uma cadeirinha assim, bebê conforto da Cybex também. 400 dólares. E ele deita também. É um bebê. Ele deiterinho também. Conforto diferente. E aí, Cy? Gente, a gente tá aqui com... Nossa. Não sei, muitas horas fazendo esse vídeo. Jesus, que isso é. Isso foi só dos Estados Unidos. Então esperem aí a parte 3. Porque vai ter coisa do Brasil e do Paraguai. Eu já tô cansada. Mas é isso. Gente, se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E não perca todos os vídeos desse canal. E em breve a gente vai estar aí fazendo os vídeos do Brasil e do Paraguai. E você não vai perder porque tem muita coisa top também que a gente comprou aqui. Oh my God, ele virou locutor de rádio. Não perca tudo isso. Gostou? Não vou oferecer ninguém porque você não tá padrão do Sinanara. Esse vídeo é isso, gente. É isso. Um beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.